Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 17 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Câncer, o universo convida a entrar em sintonia com a energia da abundância e da criatividade. Neste momento da sua vida, existe uma oportunidade brilhante no horizonte, possivelmente ligada à sua carreira ou a um projeto pessoal. No entanto, há um chamado especial para prestar atenção onde você está concentrando sua energia. A inclinação para o medo do fracasso ou da decepção pode estar restringindo o seu potencial. É essencial redirecionar esses pensamentos para a confiança e a colaboração, abraçando plenamente a possibilidade de sucesso e a realização dos seus desejos. O universo lembra você da importância de estar ciente da energia que você coloca em cada ação e pensamento. Assim como a água toma forma do seu recipiente, a sua energia pode moldar a realidade do seu ambiente. Nos momentos de dúvida, lembre-se dos momentos em que você conseguiu perceber a energia de uma mensagem sem palavras, isso mostra o quão poderoso pode ser o seu foco e a sua intenção. Considere este momento como um ponto de evolução, onde é crucial evoluir de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Imagine as pequenas maneiras pelas quais você pode agregar valor aos seus projetos, como o toque especial que separa um AirBnB comum de um excepcional. Este é o tipo de energia abundante que o universo incentiva você a canalizar. A meditação surge como uma ferramenta poderosa para esse fim. Meditar pela manhã pode ajudá-lo a calibrar sua energia e a se conectar com seu eu superior, estabelecendo um tom de paz e clareza para o resto do dia. Esta prática pode ajudá-lo a superar bloqueios criativos e medos que podem estar limitando o seu brilho natural. A mensagem para você hoje, Câncer, é clara, confie na sua intuição e na sua capacidade de transformar a energia do medo em uma força motriz para o sucesso e a realização pessoal. Ao fazer isso, você não apenas terá sucesso em seus próprios projetos, mas também será uma fonte de inspiração e sucesso para as pessoas ao seu redor. Lembre-se, o universo confirma que ao ouvir a sua intuição, os resultados que você busca se manifestarão, levando você à liberdade financeira e a uma conexão mais profunda com sua comunidade. Neste dia, concentre-se em priorizar o seu bem-estar e acreditar profundamente nas suas capacidades. A mudança de uma postura de medo para uma postura de poder e confiança não é apenas possível, mas necessária. Tenha em mente que cada passo rumo à autoconfiança é um passo rumo à materialização dos seus sonhos. Lembre-se, câncer, a meditação não é apenas uma prática, mas uma porta para a clareza e a paz que o sustenta em seu caminho para a abundância e o sucesso. Leitura de tarô de hoje para o seu signo A leitura do tarô para câncer hoje revela um momento crucial de transformação e crescimento pessoal, marcado por uma série de cartas que apontam para uma renovação significativa em vários aspectos da sua vida. A presença de cartas como Despertar, o rei do inverno e a influência dos signos de água e terra sugerem um período de introspecção e reavaliação dos seus planos e objetivos, acompanhado de um impulso à ação e à materialização dos seus desejos. O Despertar convida você a olhar para a sua situação atual de uma perspectiva diferente. Este arcano maior sugere que é hora de fazer uma pausa e refletir, considerando as coisas de um novo ângulo que pode revelar soluções inesperadas para os desafios que você enfrenta. A pausa que o Despertar recomenda não é sinônimo de estagnação, mas sim uma oportunidade para alinhar melhor suas ações com seus verdadeiros desejos e objetivos. O rei do inverno reforça esta necessidade de clareza e objetividade. Representado pela energia de aquário e peixes, ele convida você a se comunicar e se expressar com clareza, mantendo uma abordagem objetiva e profissional em seus empreendimentos. Este cartão sugere procurar aconselhamento de quem tem experiência, destacando a importância da orientação e apoio especializado na concretização dos seus planos. A leitura também destaca mudanças significativas impulsionadas pelos Três da Primavera e pela Roda da Fortuna, cartas que presagiam o futuro promissor decorrente de seus esforços anteriores e da introdução de novas estratégias e planos de longo prazo. Esta mudança parece estar próxima, com a Roda da Fortuna indicando uma reviravolta feliz que poderá transformar a sua vida de maneiras que você ainda não prevê. As cartas sublinham a importância da colaboração e do apoio, especialmente no contexto de projetos e mudanças significativas na sua vida. A presença do 8 de ouro sugere que o trabalho árduo, a dedicação e o esforço estão prestes a dar frutos, mas não sem a ajuda de outras pessoas. Essa ajuda pode vir de onde você menos espera, possivelmente de alguém do passado ou de uma figura que você não considerava como aliada nesse processo. Finalmente, a Grande Sacerdotisa e os Seis de Copas apontam para uma revelação ou descoberta emocional significativa, possivelmente relacionada à sua intuição ou conexões passadas. Este aspecto da leitura sugere ouvir a sua intuição e estar aberto às lições e perspectivas que podem surgir de relacionamentos e experiências passadas. Resumindo, a leitura do tarot para câncer hoje é um poderoso chamado à reflexão, à ação consciente e à abertura à mudança. É um lembrete de que, embora os desafios façam parte da jornada, você tem o apoio do universo e a capacidade inata de navegar nessas mudanças com sabedoria e graça. Este é um momento para reavaliar, reorientar e renovar o seu compromisso com os seus objetivos, anos, lembrando que o esforço e a colaboração são fundamentais para a realização dos seus sonhos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Neste momento, câncer, o universo coloca diante de oportunidades de ouro na área financeira e em termos de sorte. Uma iniciativa empresarial ou um projeto pessoal pode ser a chave para um sucesso sem precedentes. Porém, a chave está na sua abordagem. É vital evitar cair na armadilha do medo do fracasso, redirecionando a sua energia para expectativas positivas e construtivas. Essa transição da energia do medo para a energia da abundância é o que atrairá prosperidade e boa sorte para a sua vida. O conselho cósmico para você hoje é inovar e agregar valor em tudo o que você faz. No contexto financeiro, isso pode significar melhorar os detalhes de um serviço ou produto que você oferece, diferenciando-se dos demais. Pequenas melhorias podem não apenas aumentar seu fluxo de renda, mas também atrair sorte por meio de uma rede de conexões positivas e apreciativas. A meditação surge como uma ferramenta poderosa para esclarecer sua visão financeira e atrair sorte. Ao começar o dia conectando-se com o seu eu superior, você estabelece uma base de clareza e paz, afastando-se da ansiedade em relação ao futuro e concentrando-se no presente abundante. Este estado de ser prepara você para reconhecer e aproveitar as oportunidades que o universo lhe oferece. Confie que o universo está conspirando a seu favor em questões de dinheiro e sorte. Mantenha uma atitude de gratidão e abertura, esperando o melhor não só para você, mas também para quem está ao seu redor. A sua prosperidade financeira virá de mãos dadas com a sorte, formando um ciclo virtuoso de dar e receber que reflete a verdadeira natureza da abundância. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de abril são 22, 46, 11, 35, 8, 39. Amor diário. No reino do amor, câncer, é hora de concentrar sua energia no cultivo de relacionamentos profundos e significativos. A importância da energia que você traz para suas interações não pode ser subestimada. Se você tem projetado medo ou incerteza em seus relacionamentos, agora é a hora de mudar esse foco para um foco de confiança e abertura. A meditação pode ser uma ferramenta valiosa em sua vida amorosa, ajudando você a entrar em sintonia com seus verdadeiros desejos e necessidades emocionais. Ao esclarecer suas intenções e desejos, você se torna mais capaz de atrair e cultivar o tipo de relacionamento que realmente deseja, aqueles que ressoam com o seu eu mais autêntico. Lembre-se, câncer, que a comunicação é fundamental. Falar com o coração e com autenticidade fortalecerá seus laços de amor. Este é o momento para se abrir, compartilhar suas verdades e ouvir as de seu parceiro ou entes queridos. O equilíbrio entre dar e receber torna-se mais palpável e é essencial para o crescimento de qualquer relacionamento. A abertura emocional o levará a experiências amorosas mais ricas e profundas. Ao liberar o medo e abraçar a vulnerabilidade, você encontra uma conexão mais autêntica, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Este é um período de crescimento emocional e fortalecimento de relacionamentos, pautado pela sinceridade e confiança mútua. No trabalho No local de trabalho, você está em um ponto de inflexão onde sua energia e foco podem fazer uma diferença significativa em sua carreira. O convite é focar em projetos e tarefas com senso de propósito e paixão, evitando a dispersão de energia em dúvidas ou medos infundados. A criatividade é sua aliada neste período, câncer. Porém, para que flua livremente, é fundamental se libertar das correntes do medo do fracasso. Considere cada desafio como uma oportunidade para inovar e se destacar. Ao aplicar uma abordagem abundante ao seu trabalho, você não apenas eleva seu desempenho, mas também atrai oportunidades de crescimento. A meditação matinal pode ser especialmente útil para começar o dia de trabalho com clareza e calma. Essa prática ajuda você a entrar em sintonia com sua intuição, permitindo que você navegue no seu dia com um maior senso de propósito e direção. Ouça o seu eu superior, pois ele pode lhe oferecer uma orientação inestimável sobre decisões e projetos. Abra sua mente para novas maneiras de fazer as coisas e seja receptivo aos conselhos e perspectivas dos outros. Esta abertura não só enriquecerá a sua experiência de trabalho, mas também promoverá um ambiente de colaboração e respeito mútuo. Você está no caminho do sucesso e da realização profissional, guiado pela sua paixão e pelo seu compromisso com a excelência. Saúde Seu bem-estar físico e emocional está intrinsecamente ligado ao seu humor e padrões de pensamento, câncer. A preocupação e o estresse não afetam apenas a sua paz interior, mas também podem ter um impacto tanguível na sua saúde. Por isso, adotar uma atitude de gratidão e positividade é essencial para o seu bem-estar. A meditação volta a se destacar como uma prática essencial para manter o equilíbrio interior. Ao reservar um tempo todas as manhãs para se conectar consigo mesmo, você estabelece um refúgio de paz e clareza que o acompanha durante todo o dia. Essa conexão com o seu eu interior fortalece a sua resiliência emocional e contribui para sua saúde física. Nutrir o corpo com alimentos que energizam e rejuvenescem, aliados à prática regular de exercícios, reforçam a saúde de forma integral. Ouça o seu corpo e atenda-o com amor e carinho, reconhecendo seus sinais e necessidades. A harmonia entre mente, corpo e espírito é a pedra angular do bem-estar duradouro. Lembre-se, câncer, de que sua saúde é o seu tesouro mais precioso. Priorize atividades e práticas que promovam o seu bem-estar e o encham de energia e vitalidade. Ao cuidar de si mesmo com amor e respeito, você cultiva uma base sólida para enfrentar os desafios e aproveitar a vida plenamente. Família e amigos A família desempenha um papel crucial em sua vida agora, fornecendo uma âncora de amor e apoio. É fundamental nutrir essas relações com a mesma energia de abundância e positividade que você aplica em outras áreas da sua vida. A comunicação aberta e sincera fortalecerá os laços familiares, criando um ambiente de um ambiente de compreensão e apoio mútuos. Este é o momento para celebrar a união e a conexão, reconhecendo e agradecendo as contribuições de cada membro da família. Ao focar nas qualidades positivas de seus entes queridos e nos momentos compartilhados, você cultiva um ambiente familiar cheio de amor e harmonia. As práticas de mindfulness e meditação podem ser partilhadas como atividades familiares, promovendo a paz e a coesão no lar. Estas práticas não só beneficiam os indivíduos, mas também fortalecem o vínculo familiar, criando um espaço seguro para o crescimento e a expressão emocional. Lembre-se, câncer, de que cada membro da sua família é um universo em si, com necessidades e desejos próprios. Ao honrar essas diferenças e trabalhar juntos em prol de objetivos comuns, você constrói uma família forte, resiliente e unida, capaz de enfrentar qualquer desafio com amor e solidariedade. Compatibilidade Câncer, sua natureza empática e amorosa o torna especialmente compatível com signos de água como peixes e escorpião, que podem compreender e compartilhar sua profundidade emocional. Você também encontra afinidade com signos de terra como touro e virgem, cuja estabilidade e praticidade complementam sua sensibilidade e emotividade. No entanto, este período convida você a explorar conexões além das afinidades elementares tradicionais. Mantenha a mente aberta e o coração disposto a aprender com todas as interações, independentemente do signo do zodíaco. A verdadeira compatibilidade surge da compreensão mútua, do respeito e do amor, além das estrelas. É um excelente momento para estreitar laços com quem compartilha de seus valores e visões, independente de seu signo. Encontre pontos comuns e espaços para crescimento mútuo. Relacionamentos enriquecedores surgem de muitas formas e nos lugares mais inesperados. Lembre-se, Câncer, que a chave para a compatibilidade está na comunicação, na empatia e na vontade de compreender e aceitar as diferenças um do outro. Ao cultivar essas qualidades, você não apenas melhora seus relacionamentos existentes, mas também abre portas para conexões novas e significativas. Sua cor da sorte hoje. Azul celeste é a cor do seu guia para hoje, Câncer. Este tom evoca serenidade, clareza e expansão, refletindo a sua busca por paz e harmonia em todos os aspectos da sua vida. O azul celeste convida você a respirar profundamente, liberar a tensão e focar no fluxo calmo de seus pensamentos e emoções. Incorpore essa cor em suas roupas ou ao seu redor para lembrá-lo da importância de manter a calma e a clareza. Deixe o azul celeste inspirar você a alcançar um estado de serenidade e confiança, essencial para enfrentar os desafios diários com graça e facilidade. A frase do dia. A abundância é um estado de espírito em que você confia que o universo lhe fornecerá tudo o que você precisa. Deixe que esta frase o acompanhe ao longo do dia, lembrando de se abrir a abundância em todas as suas formas. Confie que ao alinhar seus pensamentos e ações com essa crença, você atrairá prosperidade, amor, saúde e felicidade para si mesmo. Cada momento é uma oportunidade de viver em um lugar de abundância e gratidão, abraçando plenamente a magia da existência. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!